No fim de semana, um acidente chamou a atenção para a falta de segurança na SC-401 que leva ao norte da ilha. Um ciclista morreu enquanto treinava as margens da rodovia. Olha, sete pessoas já perderam a vida treinando justamente naquela localidade. Outras tiveram a sorte de sofrer apenas escoriações. Há dois meses, a Ivone estava andando de bicicleta no trevo de acesso à Jurere Internacional, na SC-402. Foi exatamente neste local que o motorista ignorou a placa de pare e bateu em cheio na bike da atleta. No meu caso, foi um acidente e os acidentes vão seguir acontecendo, infelizmente. A gente se sente impotente, inseguro. A gente nunca vê a fiscalização. A gente ficou por alguns minutos no local onde a ciclista foi atropelada e foram vários os flagrantes. Os motoristas simplesmente não param. A Marta é outra ciclista que já foi vítima da falta de atenção dos motoristas. Ela foi atropelada no acostamento e literalmente voou para o meio da pista. Por pouco, ela não entrou nas estatísticas de morte na rodovia. Eu estava finalizando um treino de pedal quando eu fui surpreendida por um carro que atravessou a pista sem olhar e me pegou. Apesar de já estar recuperada, a massoterapeuta ficou traumatizada e dois anos e meio depois do acidente, nunca mais conseguiu pedalar. Eu continuei só com a corrida. A bike realmente eu não tenho mais condições psicológicas de voltar a treinar, infelizmente. O motorista Gustavo Raup, que atropelou e matou o jornalista e ciclista Roger Bittencourt no último domingo, estava alucinado, de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência. Eles encontraram maconha dentro do veículo. E é exatamente isso que mais incomoda os ciclistas. Eles reclamam que não tem fiscalização, principalmente em Jurerê, onde ficam as principais casas noturnas da cidade. Tem que fazer cumprir as leis, a fiscalização nessas casas noturnas que a gente tem por aqui, porque tem muito atleta treinando por aqui, e educação nas escolas. Tem que ter mais educação, começar desde pequeno a orientar as crianças, para que elas não se tornem adultos irresponsáveis, como a gente está vendo muito caso agora. De 2008 para cá, foram registradas 10 mortes de ciclistas nas rodovias estaduais do norte da ilha. Para impedir que essa estatística continue crescendo, vários grupos de atletas vão se reunir amanhã, às 11h30 da manhã, no pedágio da SC401. Eles descartaram fechar a rodovia. O objetivo é apenas conscientizar os motoristas. O motorista, no caso o condutor, ele tem que se conscientizar, ele tem que aprender a compartilhar as estradas, e é o que eles não fazem.